Fala, galera! A gripe me pegou, mas não vai atrapalhar meu trabalho, não. Neste final de semana, o executivo de futebol Santista, Edu Dracena, deu uma entrevista à rádio 365 ao apresentador e jornalista Oliveiro Júnior. Eu participei da mesma. Tem minha pergunta e a resposta dele aí. E tem outras respostas durante a entrevista que ele falou sobre arbitragem, falou sobre contratações para a janela de julho, e falou também do que ele pensa do Santos a médio e longo prazo. Galera, antes da entrevista, eu peço para que você se inscreva no canal, hein? Vou sortear duas camisas no final deste mês. Uma retrô do ano de 1996 de goleiro e outra oficial do clube. É só se inscrever no canal que você estará participando do sorteio. Você também pode tornar-se membro. Temos duas categorias, gol de ouro e gol de bicicleta. Gol de ouro, emojis exclusivos, prioridade da pergunta das lives. E você participa de um grupo de WhatsApp comigo. Lembrando que essa live é no oferecimento de R Campus Corretora, a melhor corretora de convênios médicos do Brasil. Vá até o Rodrigo Campus Mentoria no privado do Instagram e peça o seu orçamento. Você vai ver que a R Campus Corretora é a melhor que existe. E você também pode antecipar o seu fundo de garantia por tempo de serviço com a mais ágil. Antecipe seu FGTS. Está aí no descritivo do vídeo. 047-9911-1133. 047-9911-1133. E peça a antecipação do seu fundo de garantia. Vamos à entrevista com o executivo de futebol Santista. Se liga aí. Agora, deixa eu convocar o time de repórteres aqui. Pessoas que têm muita ligação com o Santos no dia a dia de trabalho e de cobertura. para que eles possam fazer perguntas para o executivo de futebol do Santos Futebol Clube. Santos, o alvinegro da vila famosa. Ademir Quintino, boa tarde. Ele que é do canal do Ademir Quintino, da Energia 97, da TV Santa Cecília. Eu vou falar uma coisa. Para ele não falta emprego, graças a Deus. Aliás, para quem trabalha não falta emprego. Ademir Quintino, boa tarde. Querido Oliveiro, meu campeoníssimo capitão Edu Dracena. Satisfacente falar com vocês. Aos telenautas, ao público ouvinte. A pergunta para o Edu Dracena, na verdade, são duas. A primeira, meu caro capitão, é se o Santos vai se reforçar na janela do meio do ano. E a segunda, mais um erro de arbitragem. O que o Santos pretende fazer, além dos documentos que tem publicado em redes sociais e envios para a CBF? Um forte abraço a todos. Satisfacente em falar com vocês. E bom programa, meu caro Oliveiro. Grande abraço, Ademir. Esse é meu amigo também, Edu. Diga, por favor, responda. Gente boa mesmo. Responda ao nosso querido Ademir Quintino, por favor. Olha, primeiro que a gente está atento, sim, ao mercado. A gente está fazendo aí algumas avaliações de alguns nomes. Não posso falar, de repente, as posições e aos nomes também. Mas a gente vai estar querendo reforçar, sim, a equipe. Porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana e a Copa do Brasil vai precisar de jogadores. Mas são contratações pontuais. A gente não vai sair contratando três, quatro jogadores. Eu acho que a gente tem um time competitivo, como eu falei. Temos jogadores que estão voltando à sua forma física, que a gente esperava de jogar. Eu vejo que o Busco está contente com o elenco. Mas, como eu falei, algumas contratações pontuais. Se a gente conseguir, a gente vai trazer. Se não, a gente está bem contente também com esse nosso elenco. Acho que, como eu falei no início, o Santos... É claro que a tradição do Santos Futebol Clube é sempre brigar pelo título. É sempre brigar ali nas primeiras colocações. Mas é um momento que o Santos hoje vive, deixar bem claro para o torcedor, é um momento de reconstrução do Santos. É um momento de dificuldade. É um momento de a gente sanar as dívidas que o clube hoje tem, para que a gente possa colher no futuro. Então, a gente não pode dar um passo maior que a perna. O presidente Rueda é um cara bem sério. É um cara que está colocando a casa em ordem. Então, a gente tem que ter uma paciência bem grande com essa equipe. E eu vejo que essa equipe está dando o respaldo. Haja visto aí, ganhando alguns jogos. O que a gente não quer é passar a mesma coisa que a gente passou o ano passado e o Campeonato Paulista, né, Oliveira? É, Oliveira, por que que acontece, né? As pessoas veem muito o resultado, né? Você não vê o dia a dia, né? Você não vê os treinamentos. Muitos ali não acompanham, né? Então, só vê ali os 90 minutos. Então, a gente tem que ter... Primeiro, acreditar no trabalho do treinador que você trouxe. Dar tempo a ele, para ele desenvolver o seu trabalho, né? E, é claro, ao mesmo tempo estar desempenhando o seu trabalho, o resultado também é importante, mas também não é só isso. Entendeu? Então, a gente sabe que ele vem de uma cultura diferente, tem o tempo de adaptação. E a gente acredita muito no trabalho do Bússio. E ele está fazendo um bom trabalho. Ele está colocando em prática o que ele colocou, né? No Barcelona, no Adigo Arquio, no Delfim, aonde que ele passou, entendeu? E os jogadores estão tentando assimilar, né? E eu falo sempre assim, quando você trabalha e os resultados vêm junto, a confiança também vem. E as coisas acontecem, vêm acontecendo naturalmente. E o Santos está mostrando, sim, uma competitividade muito grande. Voltou a ser aquele time dentro da Vila Belmiro, aguerrido, que todos os times estão vindo com mais receio em jogar contra o Santos aqui na Vila Belmiro. E fora de casa, a gente tem que ter a mesma ousadia de como a gente joga dentro de casa, jogando fora de casa também, para que a gente consiga somar os pontos que a gente necessita no Campeonato Brasileiro. A gente analisa tudo, né, Oliveira? É oportunidade, de repente, de fazer um bom negócio. E deixar bem claro, infelizmente, hoje o Santos vai ter que vender algum jogador. Porque senão não vamos conseguir sanar as nossas dívidas. Mas o jogador que sair do Santos tem que sair num valor que vai pagar as dívidas do clube, né? A gente tem grandes valores aqui, né? Que a gente entende que a gente pode estar fazendo uma negociação. O torcedor, de repente, vai ficar bravo, mas é a realidade? É a realidade. Hoje, o presidente Rueda, ele vive mês a mês. Fala, pô, como que eu vou conseguir pagar aquele mês? Aí vai indo, vai indo, pô, consegue pagar. Entendeu? Então, infelizmente, o Santos chegou numa situação dessa. Infelizmente, a gente pegou, mas a gente não fica lamentando, não, Oliveira. Eu acho que são oportunidades que a gente está aqui para a gente mostrar o nosso trabalho. E depois, lá no futuro, olhar para trás e falar valeu a pena todo o nosso sacrifício e colocar o Santos onde que ele merece. Agora, com relação ao jogador, o jogador vai ter que vir em pontual e fazer a diferença. Não vamos trazer por trazer. Vamos trazer... Não precisamos de qualidade. É, quantidade. Precisamos, sim, de qualidade para a gente melhorar o nosso elenco. Agora, com relação ao que ele falou lá, o Ademir, cara, já mandamos um ofício para a CBF, na época do Capitão Paulista, já mandamos para a Federação de São Paulo, e mandamos para a CBF. Eu dei uma declaração após o jogo São Paulo e já reclamando. Então, não sei mais o que fazer. Nós não sabemos mais o que fazer, entendeu? Estamos em contato diariamente quase com a CBF para estar discutindo essas situações. Mas eu não vejo que só é o Santos. Eu vejo que é um contexto geral. É que nós estamos hoje aqui no Santos e a gente vê. O que é qualificar os nossos árbitros, né? E eu falo o seguinte, o VAR veio para ajudar os árbitros e não para atrapalhar. Só que, infelizmente, alguns estão atrapalhando. Não houve nenhuma proposta e nem sondagem para nenhum atleta do Santos. Não só o Zanocelo, mas nenhum atleta do Santos. Eu vi aí alguns soltarem aí que Marcos Leonardo já está vendido. Eu perguntei outro dia para o presidente. O presidente, você vendeu o Marcos sem falar comigo? Eu falei, Edu, eu ia te perguntar a mesma coisa. Então, as pessoas soltam de uma forma, alguns assim, de uma forma irresponsável. Agora, não estou falando do Zanocelo. Para nós, de repente, pode ter chegado para o atleta e para o staff deles. Mas para o Santos Futebol Clube não chegou nada, nem consulta, nem proposta, para nenhum atleta do Santos Futebol Clube. Posso te afirmar isso. Cara, ontem foi uma festa linda, né? Mais uma vez a torcida do Santos dando show, né? A nossa casa sempre, a segunda casa do Santos sempre foi o Pacaembu, né? Infelizmente, o Pacaembu está nessa reforma aí, né? Para dar uma melhoria muito grande. E ontem a torcida do Santos, mais uma vez, além do show, abraçou a equipe, né? De uma forma maravilhosamente bem, né? Então, é claro que essa briga já é de muito tempo, né? De jogar na capital, jogar aqui em Santos. Mas a gente pensa, sim, jogar mais alguns jogos em São Paulo. Não sabemos quando, né? Porque a gente tem que... O Santos tem torcedor no mundo todo, né? No Brasil, principalmente. Então, a gente também tem que... Temos que levar o Santos Futebol Clube aonde que possam estar mais gente. Porque se você pegar onde? Deu 25 mil pessoas, mais de 25 mil. Deu uma renda de um milhão e pouco, né? Para o Santos. E isso para o Santos Futebol Clube é muito bom, né? Porque o Santos precisa financeiramente contar com esse dinheiro. E, é claro, jamais prestigiando aqui a Vila Belmiro, né? Os torcedores santistas aqui de Santos. Mas a gente tem que também pensar de uma forma comercial, né? E também, para o outro lado, do ponto também esportivo, né? Porque a gente sabe que a Vila Belmiro caiu aqui no alçapão. A gente sabe como que funciona, né? Então, a gente também tem que pesar os dois lados. Tem que ver o lado do futebol, né? O lado do jogo. E também, de repente, o lado financeiro. A gente conciliar essas duas coisas para que o Santos consiga caminhar aí de uma forma boa, né? Principalmente do lado financeiro. O Lucas Pires, a gente está bem encaminhado à renovação de contrato. Ele tem mais dois anos com a gente, né, Oliveira? Então, o que eu falei, presidente? Quando a gente chegou aqui, eu falei para todo mundo. Aqui, agora, no Santos, vai ser meritocracia. Se você mereceu, você vai ter aumento. Você vai receber a maneira como você jogar. E o Lucas Pires, né? Ele está com um contrato ainda de sub-20. A gente entende que ele está merecendo, além de um aumento salarial, a gente quer aumentar mais o tempo de contrato com ele, né? Porque o Santos tem até 2024, se não for o caso de não renovar. Mas está bem encaminhado à renovação de contrato com o staff dele, com ele também. Entendeu? Até mesmo para ele jogar mais tranquilo, dar um futuro melhor para a sua família. Então, muito em breve, a gente vai estar assinando essa renovação de contrato. Com relação ao Rodrigo, a gente tem até o ano que vem, para a gente acertar, as bases já estão acertadas, o valor do passe dele, como também o Zanocelo. O Zanocelo também tem mais um ano de empréstimo conosco. tem já o passe estipulado. Agora, a gente tem que tentar negociar essa situação, né? É claro que a gente quer contar com esses dois jogadores, que ainda não é nosso, mas o clube também tem que ter o dinheiro, né? Para comprar esses jogadores. Não tendo esse dinheiro, a gente vai ter que ir atrás de algum investidor para nos ajudar. Mas eu acredito muito que o trabalho que o Rueda vem fazendo, o ano que vem a gente vai ter já esse dinheiro e não vai depender de investidor ou de qualquer outra coisa para estar trazendo esses atletas em definitivo para nós. E aí, galera, gostaram do vídeo? Gostaram da entrevista? Espero que sim. Foi bastante elucidadora. Galerinha, se você gostou do vídeo, dá um like aí, me dê essa moral. E não deixe de se inscrever no canal. Queremos chegar a 100 mil inscritos e eu conto com você. Em contrapartida, esse mês de maio estou sorteando duas camisas, uma retro do ano de 96 e uma do time atual para você que se inscreveu no canal. Dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e saiba quando temos vídeos novos e temos vídeos novos quase todos os dias. Tá bom? E se você quiser ser membro, duas categorias, gol de ouro e gol de bicicleta. Gol de ouro, emojis exclusivos, prioridade na pergunta das lives e você participa de um grupo de WhatsApp junto comigo. Sábado ou domingo tem a live pré-jogo do Clássico contra o Palmeiras. Tamo junto, galera. Valeu!